A convite do presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Augusto Borges, o ex-vereador e médico homeopata Djalma Flores, usou a tribuna participativa na sessão ordinária de terça-feira, 12 de abril, para falar do lançamento do seu livro intitulado Construção Afetiva do Ser. Segundo Djalma, a obra tem o objetivo de proporcionar o autoconhecimento. Não é um livro de autoajuda, mas é um livro de orientação, porque a gente vê que a sociedade em si, ela está se degradando no sentido de que a família está perdendo o afeto, a atenção e os cuidados com a criança. E nós sabemos que a criança formada no lar vai ser um adulto. Se esse adulto não tem uma boa infância, não é amada, não é aceita pelos pais, não tem a atenção dos pais devida, desde educação, a parte afetiva principalmente, essa criança não vai ser um adulto produtivo, vai ser um adulto que vai dar trabalho para a sociedade. A partir desse estudo que a gente fez de observação, que a infância é a base de tudo, veio a ideia do livro para que nós pudéssemos ajudar as pessoas nesse sentido. O médico pontuou que os temas abordados em seu livro podem servir de base para a criação de projetos de lei que orientem e beneficiem as famílias. Eu vim aqui para divulgar o trabalho de uma obra que pode ser a base para a criação de leis que fundamentam a assistência às famílias das pessoas que não têm conhecimento. O conhecimento foi se perdendo ao longo dos anos. Então, o conhecimento, que conhecimento é esse? O conhecimento de como criar filhos. O objetivo aqui é, como se diz que é a caixa de ressonância da sociedade, para que a gente possa criar leis que assistam e orientem as famílias, para que nós tenhamos gerações futuras produtivas, pessoas felizes e saudáveis.